O que é isso? Olha a bola na ponta esquerda, tentou descer para o primeiro ataque, a equipe do Atlético, a bola dominada pelo Paulinho, na grande era para o Edenilson, pintou um golaço, bateu, caça! 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 Ceau do Galo! Edenilson! Edenilson! Edenilson fazendo dele no jogão da Copa Libertadores da América, na grande era! A bola calabou depois da confusão, quando a torcida já começava a perder a paciência, eu não mirei não. René Nilson, ainda fico com o zagueiro, aí ficou de cara pro vento, escolheu o canto e guardou. René Nilson, René Nilson, no fundo do barbante, o camisa 8 do Galo traz o gol da tranquilidade na Copa Libertadores da América. René Nilson, no fundo do barbante, no fundo do barbante, e zemeia, explode o mineirão, esse é o espírito da Copa Libertadores da América. É jogando junto, é incendimando, é tentando a todo momento, buscando o gol, e o cara chega ao terceiro, chega ao gol da tranquilidade. Tudo está no seu lugar, no mineirão, três para o Atlético, um para o carabobo, o rezende. Paulinho, ele disputou a bola ali e sobrou para o Edenilson.